Amor, me tira uma dúvida aqui, tem uma coisa aqui martelando na minha cabeça aqui direto, é uma música, é um trecho de uma música que diz que a manta não tem lá, você concorda com isso? Com o que? Um trecho da música que diz que a manta não tem lá, você concorda? Sim, lógico que não, né? Eu estou morando debaixo da ponte por acaso? Eu tenho lá, eu tenho casa, eu tenho onde morar, eu tenho onde viver, essa casa está podre? Não, peraí, agora eu vou falar, então tu tem a manta, né? Eu? Sim, me respeite, pelo amor de Deus, nem respeita a mulher que tu tem, tu respeita mais, é para lá. Sim, e por que tu ficou incomodada aí? Eu fiquei incomodada aonde? Eu só disse que eu não concordava, porque eu tenho casa, eu tenho teto, eu tenho moradia. Você vai ter que me explicar que você ficou toda incomodadinha aí, ficou toda irritadinha aí, por que isso? Explicar o que? Eu só disse que eu não concordo com o trecho da música, a manta tem lá assim, olha eu aqui. Então, o bote debaixo da ponta, é? E tu tem a manta, por acaso? Eu acho que não, né? Oxe! Eu tenho lá, agora a manta eu não tenho lá. Ah, rapaz, tu se... Eu acho que não. Tu se perdeu, tu se perdeu na tua conversa. Tá, tá me estranhando agora, por acaso, ela... Não! Tu volta com as tuas amizades, só dá nisso, vem desconfiar de mim de novo, meu Deus do céu. Foi só uma dúvida, não foi uma amizade dessa vez não, foi você que... Não foi uma amizade não, tu no mínimo deve ter escutado na casa de alguém essa música, aí ficar infernizando tua cabeça. Foi uma dúvida que eu tive e tu ficou toda preocupadinha, aí chega e tá ficando branca, ó. No mínimo foi escutado na casa de alguém. É, eu vou abrir a investigação contra você, viu? Você deve ter escutado na casa de algum amigo seu, aí vem me infernizar. Eu vou ficar de eu em você agora, viu sua bonitinha? Tá bom. Eu vou ficar de eu em você agora.